Aô, meu pessoal! Já deixa seu like e se inscreve no canal que eu vou trazer pra vocês esse mapa insano pra gente conseguir XP através de um bug e um glitch de XP. Muito bom! E eu vou mostrar pra vocês. É só colocar esse código aqui, tem que ser na versão 10, que é a versão que tá funcionando, e apertar jogar. Então vamos lá, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir até a parte do meio. Tamo aqui no meio. Aí você tá vendo ali que tá escrito Use Code. Bem aqui a gente vai construir um chão e vai dançar. Beleza? É só chegar e dançar. Agora a gente vai até a parte de trás aqui, mudar o traje aqui. E é pra aparecer pra gente, ó, um botão de XP. Tá vendo aqui, ó? Botãozinho de XP. Vocês podem ver aqui que eu estou faltando 32 mil pra upar. E agora é só vir aqui nesse botãozinho e apertar. E vamos ver a mágica acontecer aqui, ó. Tá subindo o XPzinho aqui pra gente, bacaninha. 480, Free XP 480 ali também. Ó a barra aqui de XP subindo, ó. Pra vocês verem. Beleza então, pessoal. Vocês podem reparar que eu já saí do nível 21, tô no nível 23 e ainda continua subindo XP pra mim nesse mapa. Esse mapa tá insano pra conseguir XP, tá? No fim você totaliza 153,638 de XP, que é o que tá marcando aqui. Ou seja, dá pra upar dois níveis e um pouquinho. E isso daqui também deve simbolizar o tanto de XP que você pode ganhar por dia. Que é aquela trava que a Epic Games colocou no XP. Então é mais ou menos isso daqui. Então eu reiniciei o mapa pra testar mais uma vez se reiniciar continua, tá? Então vou aqui, só dançar nessa parte. Depois a gente vem pra parte do fundo aqui e vai tá aparecendo pra gente o botão. A gente vai pressionar o botão aqui e vamos ver aqui a XP subindo. Ó, continua subindo XP, diminuiu um pouco porque eu já estava aqui no mapa. Então é isso, galera. Quem gosta de fazer bug, glitch de XP, tá aí um mapa insano pra vocês conseguirem. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.